Olá a todos, sou eu, o Renegado da Folha, Itachi Uchiha. E antes de começar o vídeo, Tsukiyomi! Você caiu no meu genjutsu. Enquanto estiver aqui, será informado sobre... A propaganda. Aqui eu é quem mando, pois... Você caiu no meu genjutsu. Você me odeia só porque eu sou gostosa! Não, 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 eu te odeio porque vocês são uma chata. Seu bobão, você tem noção de com quem tá falando? Uma mula sem cabeça irritante. Mas olha a audácia desse filho da... Eu tenho pena dos seus amigos. Por que diabos, tu tá chorando, mulher? É que tu tocou na ferida dela, né? Vai me ter essa, cabrão? Ah, tadinha, não tem amigos, meu parceiro. Como não? Até o Jopinha, que é meio sequelado, tem meus amigos. Calma, isso é possível! É, explica o proceder desse bagulho. Por que não deu pra tancar, não, meu nobre? É que ele baixou o projeto, tem que ser. Tá me dizendo, então, que pra ter amigos é só baixar essa coisa aí? Exato, cabrão. Mas, Onyte, eu não entendo dessa tecnologia. Então ensina pra nós, meu parceiro, como é que vai essa merda? Como é que usa, porra? O link vai estar na descrição. É só baixar e usar o código Jopa hoje. Mas você ainda não disse como é que faz amigos nisso. Lá dentro tem a função conhecer. Que é esse tipo um iFooter de amizade. Mas que interessante, né? É, agora estou a ter definir suas preferências e esperar o match. Mas e se eu não dar match com ninguém? Isso é impossível, mulher. Tá, mas e sim? Aí, eu tenho que lutar. Vou mandar o papo reto agora. Estão todos me ouvindo? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Vive num abacaxi que mora no mar. Bob, esponja, caça para a cara! Tá que eu pariu! Como cantores, vocês são ótimos, Ony. Cara, isso foi um elogio ou uma ofensa? Eu sou burra demais pra entender! Óbvio que é uma ofensa. Acha mesmo que eu elogiaria vermes que nem vocês? Nossa, chefinho, cadê a empatia? Já falei pra não me chamar de chefinho. Agora eu sou... Chefana, vulgo onigostosa. Pois essa daí não é a daqui. Vulgo a segunda onigostosa. Pior que o arrombado tem razão. Eu passava pica fácil fácil. Passava pica fácil fácil? Então, porra, eu tenho que parar de pensar que ele gostou. Aqui eu pensei de novo! Nem adianta dispensar os seus pensamentos pensantes que você pensa. Hashtag o pai tá chato. Já tem pouco, princesa. Você tá enojenta. Pedaço de mau caminho. Para de ser emocionado, caralho. Nossa, como você é grosso, muzã. Eu tô cercado de idiotas. Vocês ao menos sabem o porquê estão aqui? Não! Cancelamento de CPF. E como que cancela o CPF? Ah, sim. Calma aí, meu parceiro. Vamos dialogar. Eu não tô pra conversinha hoje. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. E sabe o que falta em você? O quê? Tudo. Porra, patrão. Palavras machucam. Paguei pra você. Aluquinho, meu. Tudo que vocês tinham que fazer era matar o sachiral. Mas nem isso vocês conseguem. Pô, tu fala como se fosse fácil. Mas é fácil. E é tão fácil. Por que você mesmo não faz isso? Eu não tenho tempo pra esse tipo de coisa. Então como você conseguiu tempo pra reunir a gente? Não me venha com argumentos. Eu sou gostosa demais pra ser frutada. Ok, mas tira uma dúvida aqui, Tigrão. Fala, tu. A gente é mais forte que ele, certo? Sim. Então pra quê perder nosso precioso tempo matando elos? Porque os homens são do mal. Eles respiram a maldade. Vou te falando, rapaz. Os três têm certeza? Absoluta. Então aquele arrezinho serve para isso? Tu mesmo. Tu engata e dá ré. Joi podia jurar que o arrez significava rapidão? Quando comprei meu celtinha, pensei a mesma coisa. Lado de porque, safado. Na minha época, a gente andava se rastejando. Que nem uma cobra. Todo mundo sabe, Obanai. Você já contou isso 23 vezes. Sou na mitirosa. Joi não sabia. Você não é todo mundo, docinho. Tinha que ser a puta. Machista. Piranha. Sexista. Manobriista. Taxista. Filhos da potitas. Ui, ui, ui. Corre que o corno tá puto. Tu me chamou do quê? Fica frio aí, parceiro. Eu tava de brinx. Uai, que bonitinha. É todo bravinho com ciúme, senhor. Eu nem sabia que ele tinha sentimentos. É sinistro pensar que tem mais mamilos do que pessoas no mundo. Só aqui tem mais de 20. Será que o da Mitsuri é rosinha? Caruca, putaria aí, caralho. Para por quê, bebecinha? Birocrata, se for. Não, é que essa merda não dá XP, não dá mana, não dá porra nenhuma. O que o arrum bar tem razão, senhor? Como eu disse, eles são perversos. Mas peraí, a gente também é. Eu já falei pra não vir com argumentos. Então para de inventar moda, rapaz. Tá com metinho, zero meia. Óbvio. Ô, patrão, os caras tão até reunidos agora. Pensando que vão pegar a gente. Nem como fritar a gente. Nem como fazer purê com a gente. Uma vontade de virar vegano. Pra proteger os animais e os carai. Mas eu amo churras, véi. Aí é foda. Alguém aqui nesse churras? Odeia o pobre. Mas que merda de Rengoku é esse? Eita, lasqueiro, troquei as bolas aqui, senhor. Oi, 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 cheirinho de emotiverso. Se for que nem o da DC, tamo fudido. Malditos comunistas! E é por isso que vocês devem matar todos eles. Porra, patrão. Quem me foda, me beija, caralho. Você tá com medinho também, né? Tô. Relaxa que eu não vou vacilar, não, chefe. Não faz mais que a sua obrigação. O pai não vai pidar na farofa. Tá bom. Vem cagar na barra. Beleza. Muito menos da Renata. Eu já entendi. O que será que tá passando na cabeça maligna daquele chachirão? Como combinado, chegou a hora do jogo do bicho. Última chance pra apostar. Subornei a poradora pra ganhar, então já estou muito confiante? Vou ganhar essa porra, joguei tensão no macaco. Eu apostei cinquentinha no boi. Em homenagem ao Tomioca. Que filha da puta! Eu duvido alguém acertar em quem eu apostei. Cara, eu nem sei o que tá rolando. Caladinhos, pois o resultado já vai sair. O jogo do bicho deu... Fala macaco, fala macaco, fala macaco! Foda! Vai nem fodendo! Vai tudo fodendo, meu parceiro. Eu irei torar tudo, meu porra. Droga, eu tenho que vender meu celda. Tu me disse que ia sair macaco, seu merdinho! Agora você tá me devendo 10 cun! E assim nasce um agiota. Satisfeito, recruta? Sim, senhora! Da próxima vez que eu falar algo, você vai fazer o quê? Vou confiar! Por quê? Porque você pica! E o resto? Vou escaparar, compadreão! Bom garoto. Agora me bota no chão que eu tô quase vomitando a porra toda! A reunião está chegando no finalzinho. Mas eu ainda tenho uma última missão pra você. Aquela turminha do barulho precisa ser aposentada. E isso tem que acontecer o quanto antes. Se der merda, peçam ajuda. Se der merda, vem me procurar não, vocês estão sozinhos nessa. E tentem não morrer, meus anjinhos. Eu quero mais é que vocês se fodam. Agora levantem essas... Bundas de demônio daí antes que eu chute elas. E espagatem aqueles filhos da puta.